O orçamento da União para 2021 foi aprovado ontem e segue agora para a sanção presidencial. Para este ano, o Ministério da Saúde vai receber 125 bilhões de reais. E com a aprovação do orçamento, o governo vai antecipar o pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. A medida deve injetar 50 bilhões de reais na economia. De acordo com Paulo Guedes, além dos 44 bilhões de reais reservados para o auxílio emergencial neste ano, o governo vai antecipar, sem impacto fiscal, o pagamento dos benefícios de aposentados e pensionistas. Podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vem de dezembro para agora. Durante a reunião, o ministro falou ainda sobre o adiamento do pagamento de impostos para pequenos empresários optantes do Simples Nacional por três meses, abril, maio e junho. Os valores serão cobrados apenas no segundo semestre de forma parcelada. As medidas fazem parte do protocolo para minimizar os efeitos da pandemia na economia. Os pequenininhos estão sendo fechados, bares, restaurantes, os pequenininhos. Então, eles agora também vão ter esse diferimento. Isso é em torno de 27 bilhões que nós não retiraremos de circulação. Os parlamentares também quiseram ouvir o posicionamento do ministro sobre a imunização contra o coronavírus. Ele disse que o retorno seguro ao trabalho depende da vacinação em massa e defendeu mais liberdade para que o setor privado compre imunizantes. Se o setor privado der vacinas, as primeiras vacinas, para a gente justamente imunizar as prioridades, os mais vulneráveis, os idosos, podemos dar inclusive a isenção para as doações.